Eu tava escrevendo algumas paradas aqui pra terminar Serpentine Tower, e eu acabei lembrando de um negócio que é até engraçado. Já faz 7 anos que eu faço vídeos sobre a Serpentine Tower nesse canal, e geralmente eu falo aí sobre os mistérios, as alucinações da galera, os bugs que aconteceram no global envolvendo a Serpentine Tower. Mas eu não me lembro de ter parado pra pensar, e eu tenho certeza que muita gente também nunca parou pra pensar, qual seria a recompensa da Serpentine Tower, se é que ela lá no global é uma quest, né? E agora que eu tô criando a solução da Serpentine Tower, eu preciso pensar nisso, né? O que que vai ser a recompensa de quem terminar e chegar no final da Serpentine Tower, o que que esse player poderia ganhar? Ou então eu poderia simplesmente não botar nada, né? Só deixar lá fingindo que tem solução, mas daí eu seria a própria esse psó. E eu lembro de uma vez eu ter visto no fórum, obviamente era fake, um cara falou que tinha terminado a Serpentine Tower, e que a recompensa era uma Magic Longsword. Isso nem faz sentido na minha cabeça, pelo menos. Só que aqui no Pagodera não vai ser a Magic Longsword, é porque já existe uma forma de pegar a Magic Longsword. Você só tem que descobrir a senha, inclusive, no update recente que entrou, já vou largar a bomba aqui. Foi adicionada mais uma pista da senha da Magic Longsword. Não, eu não tô blefando, é sério mesmo. Mas tem outra coisa interessante sobre soluções de quest que você vai entender depois que puxar e entra aí. Então, simbora. Fala rapaziada, cheguei desse conteúdo excelente. E antes de começar a história toda, você sabe muito bem o que que você tem que fazer. Você já vai aromatizar a cozinha da sua casa usando spray de silicone em cima desse lá aqui, pra dar aquela fortalecida na firma. Se inscrever no canal também daquele jeitão de sempre. E simbora, por favor. Uma das coisas que você possivelmente já deve ter ouvido falar, é que possivelmente a recompensa da Serpentine Tower seja a Boots of Waterwalk. Por ela ser um item único, que você não consegue em outros lugares do jogo aí. Embora isso não faça muito sentido, porque se você olhar ali na sala do tesouro da Serpentine Tower, tem outros itens. Como por exemplo, o Portable Hall, que você também não consegue em lugar nenhum. Não tem outra forma de conseguir, só tem ali na Serpentine. Então, seguindo essa lógica não faz sentido. Poderia ser qualquer outro item ali a recompensa também. Mas como é um item que é citado em outros lugares do jogo aí, a galera sempre deu mais atenção pra ele, né? Só que tem algo, quando se trata de recompensa de quest, tem que ser muito bem pensado. E você não tem muitas escolhas. Elas são basicamente, você faz uma recompensa normal de quest, assim como já tem outras aí no servidor, que é só você fazer a quest, pegar a recompensa e acabou. Isso implica que em não muito tempo a galera já vai meio que nem ligar mais pra quest, vai lá só se precisar do item. Como por exemplo, a quest, sei lá, da Bo, a Magic Plate Armor. Você só vai lá pegar se você precisa, né? Se você já tem um item ou já fez, você nunca mais vai querer saber dessa quest, a não ser que seja pra ajudar alguém. E por mais misteriosa que ela fosse, como alguém já achou a solução, então não importa mais, não tem mais graça. E outra coisa também é que qualquer pessoa que for lá fazer a quest vai ter a mesma recompensa de quem fez a primeira vez. Então naturalmente, por mais difícil que fosse a quest, o tempo já não ia ser grande coisa, porque a recompensa, qualquer um que fizer pode ir lá e pegar. Por mais complicada que seja, isso significa que não adianta colocar um item muito forte, que logo logo todo mundo vai ter esse item e vai quebrar o jogo. E aí a gente chega na outra questão. E se fizer uma quest onde apenas um jogador vai pegar a recompensa, se basicamente ele for o primeiro? Pode até ser interessante, mas isso cria outro problema que é, a quest vai ter sido meio que em vão, porque uma vez que alguém já fez, ela vai ser a única a pegar a recompensa e todas as outras que fizerem. Ou não vão ganhar nada, ou então nem vão conseguir fazer, né? E isso é muito complicado de se usar em quest. Eu usei essa lógica lá na Sword de level 1000, que o primeiro player que pegasse, por ele ter sido o primeiro level 1000, ia ser a recompensa dele, mas ninguém ia conseguir pegar, né? A menos que ele vendesse, a galera se matava pra ver quem chegava lá primeiro. Porque era uma competição e não uma quest. Então fazia todo sentido. Tanto é que se olhar pro global, não tem nenhuma quest que ela foi concluída, que se tem solução e que ainda meio que seja um mistério. Se ela é um mistério é porque provavelmente ela não foi concluída ou tá inacabada, ela não foi completa no jogo. A Cipsoft não deu a continuação, porque todas as quests que tem solução não demoram muito até todo mundo saber. E aí já se foi todo o brilho da quest, né? Basicamente não é só no Tibia que isso acontece, mas aqui o caso é Tibia. E onde que tá o segredo pra fazer algo que não se desvalorize tão rápido? Bom, uma das chaves principais é a dificuldade. Só como eu já falei no outro vídeo, tem que cuidar pra não largar a mão muito forte, porque se for difícil demais, a galera vai acabar desistindo. Ou achando que tá incompleta, né? Que nem no global. E aí também não resolve nada. Mas o objetivo é tentar colocar uma dificuldade em que a pessoa que descobriu, as primeiras pessoas que descobrirem, tiveram um trabalho significativo e elas não entregariam esse conhecimento por nada ou tão fácil assim, né? Então de forma resumida, não tem como manter uma quest interessante perpetuamente. Vai chegar uma hora que ela vai ter fim ou os players vão desistir. Não tem pra onde correr. Só que tem uma coisa interessante que eu acho que a Cipsoft explorou muito mal no Tibia e que eu gostaria de ver. Em que a quest não necessariamente tem a recompensa de item. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não tô falando spoiler, que não vai ter item. Eu tô só fazendo uma observação aqui, calma aí. Mas que ela possa levar o jogador pra outros locais, pra outros lugares, pra outras quests, quem sabe? E que ela fosse mais contínua, não só pegar o item e acabar a quest, entende? Mas calma, isso é só uma observação. Daqui a pouco vai ter alguém falando aí, ó, ó, o Nalo falou que a Serpentine tá na infinita no servidor dele. Tudo que eu falei aqui é pra você entender do ponto de vista criativo como é que funciona. A questão de interesse dos players e da recompensa. Eu não seria tão tapada a ponto de criar um vídeo explicando como que faz uma quest que eu mesmo criei, né? Sendo que ela era pra ser um mistério. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. De forma resumida, tem muita ideia que parece muito emocionante, muito legal. Só que não adianta ter uma ideia super mirabolante, sendo que vai durar dois dias ou então nem vai funcionar. Você não pode esquecer que tem players, são pessoas que vão estar tentando resolver. E você tem que trabalhar com a frustração dela de forma moderada, né? Se for muito frustrante, todo mundo vai desistir. Se for muito fácil, é a mesma coisa. Mas se é frustrante, porque foi muito fácil. Então você tem que trabalhar entre essa linha e não deixar a peteca cair. Isso é louco, né, mano? Era pra ser só uma quest, mas virou uma filosofia. Falando em filosofia, eu li os comentários do último vídeo e... Cara, vocês são bem criativos, achei bem da hora. Eu vou roubar umas ideias aqui. Obviamente eu não vou dizer qual e como que vai ser implementado, mas, por exemplo. O Leonardo Godoy falou duas ideias. Ter um boss serpente, talvez com mecânica de destruir torres. Ou também a recompensa podia ser uma buta de father walking. Onde, na minha visão, qual mecânica ela teria no jogo. Ou ainda, o que eu acho uma ideia melhor, usar ela pra outra quest no futuro. Eu acho que faz mais sentido. Se você parar pra pensar, não faz muito sentido. Você dá uma bota que os caras andam em cima da água livremente pelo mapa. Vai destruir com o jogo. Eu tô falando isso porque já me deram essa ideia. Então, isso em específico não vai rolar. E o Wendelzinho do Autotune falou que seria interessante se os players tivessem que andar por alguns lugares. Batidos até, tipo, Biblioteca de Demona, Eye of the Kings, Mint One, etc. Pra irem pegando pistas sobre os itens que precisam usar nos quatro pilares pra liberar o portal ou algo do tipo. O Impulsionamento falou pra eu fazer uma Desert Quest no deserto. A ideia até que não é tão ruim, devo dizer. Recompensa da Quest. Um cartão de almoço do iFood. Olha. Já foram adicionadas mais algumas coisas aqui no deserto. Como, por exemplo, essa montanhazinha. Dá pra subir nela que tem uma escada. Eu achei que eu tinha que botar essa montanha por algum motivo. Ela ia bonitinha. Sei lá. Aqui tem uma água mágica que só passa com a Budsha of Afterwalk. Mentira. Dá pra andar com qualquer personagem aqui. Será que tem alguma coisa a ver? Budsha of Afterwalking. Hum. Adicionar alguns detalhes aqui no deserto também, né? Pra dar uma ambientação no lugar. Alguns lugares bem curiosos, inclusive. Alguns mais escondidos aqui também. E, bom. Obviamente, isso daqui é parte do mapa. Nem tudo vai ser 100% a ver com a Serpentine Tower. Mas ele vai ser um deserto meio que lembre Jakundaf, né? Reio de mistérios, mas aqui vão ser mistérios reais. E que existem no jogo. E não só histórias bonitinhas. Então, vocês podem encontrar mais coisas além da Serpentine Tower. Que tá aqui na direita. Tá aqui a Serpentine. Vocês podem encontrar mais coisas legais e curiosas no servidor. Dando um rolê aqui pra esse deserto. Só que ainda não subiu nos servidores. Eu vou avisar quando subir. Não esqueça que vai estar lá no site. Mas tem mais coisas pra serem adicionadas também. Esse é um dos motivos de não ter subido ainda. Inclusive, vai ter umas casinhas aqui, ó. Pra quem curtiu o deserto, pode morar do lado aqui no pântano. Inclusive, teve alguém que comentou sobre a transição de biomas em servidor tipo Bayak. É bem engraçado mesmo. Mas com o tempo você acostuma. E eu sei que tem uma galera preocupada com a questão dos livros, né? Tanto das pistas aí, ou livros mais misteriosos. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui no editor de mapa. Então, basicamente, essa parte aqui, ela é original da Serpentine. E já tem alguns livros dentro. Eu ainda não mexi nessa parte aqui. Pra adaptar e colocar os livros que realmente vão fazer sentido. Ou pelo menos indicar alguma coisa que tenha a ver com a Serpentine Tower. Se eu der dois cliques aqui, vai abrir as propriedades dessa bookcase. Vocês podem ver que tem dois documentos aqui dentro. Um é um livro e o outro é um papel. E acontece que tudo que eu escrever aqui nesse livro ou nesse papel, quando esse item for gerado, toda vez que o servidor abrir, ele vai spawnar exatamente aqui dentro dessa bookcase aqui. Então, se alguém roubar, assim como no global, você consegue outro no outro dia quando resetar. Ou se der o floor reset, né? Se eu der dois cliques no livro, você pode ver que é aqui que a gente escreve as coisas que vão ficar salvas lá no livro. Então, basicamente, toda vez que ler o mapa, ele vai ler esse arquivo, vai ver o que tá escrito dentro, e escrevendo o livro, e vai ficar salvo lá. Tudo que for colocado aqui dentro. Eu posso usar isso porque provavelmente nos primeiros dias que subir a Serpentine, esses livros vão ser roubados, com certeza. Por experiência própria, isso geralmente acontece. Inclusive, são vários itens que funcionam assim. Você provavelmente já deve ter visto esse item aqui, que é um blackboard. Dando esses cliques aqui, eu posso também escrever nele o que eu quiser. Lembrando que esse item aqui em específico, assim como alguns livros do Tibia, existem duas versões. A versão editável, que eu posso escrever algo aqui, que o Capitator pode pegar, apagar e escrever outra coisa. E as versões que ficam gravadas, né? Se eu escrever aqui, ela fica gravada e não tem como alterar. Acho que a maioria dos livros em quest do Tibia são assim. E geralmente são documentos que você consegue alterar. Ou esses blackboardzinhos, assim, que tem algumas houses do global também. Assim que eu tiver colocado tudo que precisa ser colocado, tanto aqui na Serpentine como no deserto, e em outros locais do mapa, vai estar praticamente pronto o que a galera precisa pra resolver a Serpentine Tower. Então agora é a reta final, é terminar isso daí que eu mostrei pra vocês, testar pra ver se tá tudo funcionando, e subir nos servidores. Com certeza, a primeira pessoa, os primeiros players que descobrirem isso, eu vou tentar entrar em contato, pra ver se eles quiserem gravar um vídeo, falando como que eles descobriram, o que eles tentaram. Mas além disso, quem sabe eu não dê alguma recompensa especial pra outros players que descobrirem coisas específicas do mapa, outras coisas escondidas aí, só os ninjas vão achar. Se quiser deixar um like, deixa um like pra nós, se inscreve no canal também, acredito antes sempre, não se esquece o BBH, BBH é muito importante. É isso aí, valeu, valeu, falou e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho